Olá, o Brasil em Pauta já está no ar, diretamente do Parque Nacional de Brasília, que é uma das 336 unidades geridas pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Esse importante órgão ambiental brasileiro integra o Sistema Nacional do Meio Ambiente com o objetivo de promover um meio ambiente ecologicamente equilibrado. No comando da instituição está Mauro Pires, graduado em Ciências Sociais e mestre em Sociologia. É servidor público federal de carreira, especialista em meio ambiente desde 2009. Seja muito bem-vindo ao Brasil em Pauta. Olá, obrigado pelo convite e pela participação. Bom, presidente, como eu acabei de apresentar aqui, preciso destacar o fato do senhor ter sido escolhido para presidir o ICMBio por meio de um comitê que avaliou 18 candidaturas e finalizou numa lista tríplice. Isso não estava sendo feito já há algum tempo. Qual a importância desse processo ser, assim, pautado pelo critério técnico? A ministra Marina, quando assumiu o Ministério do Meio Ambiente, ela exatamente combinou esse processo, porque ela, inclusive, ela disse isso a todos nós, que as unidades de conservação que o ICMBio administra são patrimônio público. Então, é importante que a direção do ICMBio passe por um processo de avaliação. O comitê de busca, formado por especialistas, pessoas reconhecidas na área ambiental, teve o papel de, portanto, analisar algumas candidaturas. Na verdade, ele fez até o convite e também recebeu propostas. E, nesse processo, como você disse, se chegou uma lista tríplice. E eu tive o privilégio e o honroso convite de ser escolhido pela ministra para assumir a presidência do ICMBio. Que é um trabalho muito importante. Explica um pouquinho para o telespectador aqui, vamos contextualizar, além de gerir essas unidades, o que mais é feito pelo ICMBio. Isso é importante porque o ICMBio, a sigla, né, nem todo mundo conhece o significado, que é Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Então, o nome tem dois aspectos aí importantes. O primeiro que faz referência a uma liderança ambientalista, ou socioambientalista, Chico Mendes, que agora, em dezembro, vai completar 35 anos da sua morte. E o segundo componente é a conservação da biodiversidade. E essa é a missão do Instituto. Ele faz a conservação do patrimônio ambiental do Brasil. Portanto, ele está responsável por fazer a gestão dessas unidades de conservação. Como você mesmo lembrou, nós completamos agora, no dia 5 de junho, né, a criação de... São 336 unidades de conservação, sendo que essa última foi agora há pouco tempo. Então, representa em torno de 9,4% do território nacional. O ICMBio é o órgão que faz a administração dessas áreas preocupado com a própria biodiversidade. Então, de um lado é a gestão dessas áreas, mas ele também realiza pesquisa. A lei que o criou diz que o Instituto deve realizar pesquisa, mas é uma pesquisa, digamos assim, orientada para a gestão, orientada para ajudar na gestão desse patrimônio natural. E também é responsável por educação ambiental e é responsável pelo desenvolvimento social dos povos e comunidades tradicionais que estão dentro das unidades de conservação. Então, olha que não é só biodiversidade, digamos assim, fauna, flora ou ecossistema. É claro isso, mas é sob uma perspectiva também do desenvolvimento sustentável. Entendo. Quando a gente fala de unidade de conservação, soa assim como algo meio intocável, né? Ninguém pode se aproximar, está ali para ser conservado. Mas não é bem assim, né? Inclusive, é uma meta da sua gestão aproximar a população desses bens maravilhosos. Exatamente, Carol. Na proposta, quando fui naquele momento ali de elaboração, eu fiquei exatamente discutindo com alguns colegas o que deveria ser o carro-chefe da proposta. E para mim é exatamente isso, é aproximar as pessoas das unidades de conservação. O nome pode dar essa sensação de que é algo assim intocável, algo que a população não pode chegar. Mas na prática não é. Na prática é para ser um espaço em que a população conheça, um espaço em que a população possa usufruir. Veja, por exemplo, aqui o Parque Nacional de Brasília, uma das mais importantes unidades de conservação que nós temos. Belíssimo, por sinal. Esse parque, com vários espaços belos, ele é usado para aqueles que querem, por exemplo, usufruir o que nós chamamos de água mineral, os habitantes aqui de Brasília deram esse nome para o Parque Nacional, por aqueles que querem fazer caminhadas ou querem fazer trilhas. E também tem um espaço de meditação. Então, os diferentes usos. Então, o Parque Nacional, ele, claro, ele protege a natureza, protege a fauna. Aqui, por exemplo, nós temos ocorrência de várias, de onças, de vários animais. Enfim, nós temos uma variedade grande de aves, de outros animais, mas é também um espaço em que você pode fazer o uso, que você pode aproveitar. Muito de lazer também, de contato, aproveitar o contato com a natureza. Agora, então, o papel de vocês, oficial, é digerir essas unidades de conservação, mas não cabe só a vocês. A população que usufrui disso também precisa se conscientizar, participar desse cuidado. Como vocês trabalham também com a sociedade civil no cuidado das unidades? Carol, essa pergunta é muito boa, porque é exatamente isso. assim, veja o que diz a nossa Constituição lá de 88. Ela diz assim, olha, a conservação do meio ambiente é uma obrigação do poder público, mas também de toda a coletividade. Com as unidades de conservação não é diferente. O ICMBio é só o órgão gestor, ele nem é o dono, né? As pessoas dizem, ah, o ICMBio é o dono das unidades de conservação. Não, nós prestamos um serviço para a sociedade que é fazer a administração dessas áreas. Quem é o dono é exatamente o povo brasileiro. Mas é uma responsabilidade que vai além do próprio ICMBio. Por isso que a sociedade civil, a população também tem a sua responsabilidade. Felizmente, o Brasil tem inúmeras organizações dedicadas a esse direito ambiental, o direito das pessoas à natureza. Então, o ICMBio trabalha em conjunto com várias organizações na educação ambiental, na difusão do voluntariado. Nós temos um conjunto grande de voluntários. Somente nesse ano já foram mais de 500 voluntários trabalhando conosco em diferentes unidades de conservação. E temos também parcerias com a sociedade civil, com organizações locais. Aqui, por exemplo, nós temos os Amigos do Parque, temos a Associação Próxima, que fazem parte do Conselho Gestor, como também temos organizações de atuação mais nacional. O senhor falando aí de voluntários, se as pessoas que estão nos ouvindo aqui, nos vendo, quiserem participar, como é possível ser um voluntário do ICMBio? Olha, ser voluntário do ICMBio é relativamente simples. Nós temos um sistema em que a pessoa se cadastra, tem lá alguns requisitos. O chefe da unidade de conservação, neste caso aqui, a chefe do Parque Nacional, estabelece, olha, preciso de voluntários para esse determinado tipo de trabalho, de ação. Então, ela diz, por exemplo, pode ser, digamos, ajudar na educação ambiental, pode ser ajudar até mesmo o trabalho mais administrativo, administrativo, de fazer um trabalho típico de escritório, por assim dizer. Mas pode ser também um trabalho aqui na natureza, como nós estamos fazendo. Então, ele se cadastra e se preencher os requisitos, ele fica, enfim, ele fica disponível para esse trabalho. É uma das atividades que eu considero das mais importantes, porque eu entendo assim, aquela pessoa que dispõe de algum do seu tempo, algumas horas da sua semana e vem fazer um trabalho em benefício da natureza, eu acho que essa é uma pessoa bastante especial. Então, acho que todos nós ganhamos com essa prática. E os programas e iniciativas para envolver comunidades locais na conservação da biodiversidade e no manejo dessas áreas protegidas? É, nós temos um trabalho muito interessante, que é a gestão das reservas extrativistas. O que são as reservas extrativistas? Elas são unidades de conservação, mas estão destinadas ao desenvolvimento sustentável de povos e comunidades tradicionais. Então, a própria gestão dessa área é diferente de um parque nacional. Por quê? Porque a comunidade tem que participar diretamente daquelas atividades, porque isso é o dia a dia, isso é a vida dessas pessoas. Então, essa comunidade, ela se envolve no conselho, ela define qual é o plano, como é que vai ser o plano de manejo daquela área, como é que vai ser o desenvolvimento socioeconômico, como é que a educação, como é que a saúde vão acontecer. Além disso, pegamos aqui de volta o caso do parque nacional. A comunidade do entorno, os moradores aqui de Brasília, também podem se engajar nessas atividades. Nós temos o conselho, o conselho gestor do parque, que é formado exatamente por representantes da sociedade civil, do governo local, aqui no caso, o governo do Distrito Federal, que se somam para fazer a gestão desse grande patrimônio. Quais seriam os maiores desafios que o senhor acha que o ICMBio enfrenta atualmente em relação à proteção dessas áreas naturais, da fauna, da flora? Olha, o que acontece? Por natureza, o desafio que o Instituto é responsável, fazer uma gestão de tamanho desse território, algo quase como 80 milhões de hectares, que representa 9,4% do território nacional, é muito grande. Então, nós precisamos, de um lado, estar capacitados para fazer esse trabalho, precisamos de um número de servidores, para isso, o governo já se compromete. Eu ia até perguntar, tem número de servidores suficiente? Tem previsão de aumentar? Como é que está essa questão? Hoje, nós temos em torno de 1.600 servidores na ativa, temos aquelas pessoas, os voluntários, como eu falei, nós temos os brigadistas, ou os agentes temporários ambientais. Para você ter ideia, hoje, nós temos 1.300 brigadistas, que são pessoas formadas para o manejo integrado do fogo, por exemplo, aqui no Parque Nacional, para evitar que o parque passe por aqueles grandes incêndios que já aconteceram no passado, nós contamos com os trabalhos dos brigadistas, que faz a chamada queima prescrita, que faz um trabalho de prevenção. Tanto que isso tem garantido, obviamente, que acontecem algumas queimadas, mas, felizmente, com esse trabalho preventivo, ajuda a evitar aqueles incêndios de grande proporção. Então, esse conjunto de pessoas é que movimenta o dia a dia do Instituto. Mas, é como eu falei, ainda é necessário ter muito mais, daí o compromisso que o governo assumiu de ampliar o número de servidores por meio de concurso público. É o que nós pretendemos alcançar e realizar no ano de 2024. Então, atenção quem está nos ouvindo, se prepare, porque vem notícia boa por aí. Eu sou suspeito para dizer, mas eu considero que a carreira de trabalhar na área ambiental é uma carreira muito interessante, muito privilegiada, porque a gente tem como nosso ambiente de trabalho coisas como esse lugar aqui que nós estamos vendo. Está certo, presidente, mas a gente vai continuar essa conversa daqui a pouco. Vamos fazer um breve intervalo e o Brasil em Pauta volta em instantes. Já estamos de volta com o Brasil em Pauta e a conversa hoje é com o presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, Mauro Pires. Bom, presidente, temos exemplos de parques, como, por exemplo, das cataratas. Estive lá recentemente, é maravilhoso, que batem recordes de visitantes o tempo todo. Como lidar com a preservação dessas áreas protegidas, mas também promover o turismo, o ecoturismo, de forma sustentável? É um desafio isso? É um desafio, por um lado, porque quanto mais visitante, significa mais cuidado, mais atividade de preparação durante a visita das pessoas. Mas, por outro lado, também é uma oportunidade, porque aquela máxima que diz que só preserva quem conhece. Então, quando você vai, por exemplo, no Parque Nacional do Iguaçu e se encontra lá com as cataratas, isso evidencia como que a gente tem uma riqueza natural muito grande. É, por exemplo, o caso também de Fernando de Noronha, um dos lugares bastante conhecidos, inclusive internacionalmente. Por quê? Porque são essas belezas que aproximam as pessoas dos ambientes naturais, mas precisamos fazer isso de uma forma ordenada. Então, o turismo, ele é uma atividade econômica importante, associada à conservação, mas precisa ser efetivamente realizado de uma forma ordenada para diminuir, para evitar impacto. Por isso que em alguns lugares, é o caso, por exemplo, aqui do Parque Nacional, é o caso lá do Parque do Iguaçu, ou de Fernando de Noronha, são lugares que a gente chama de áreas intangíveis, aquelas áreas que a gente tem que ter um cuidado maior, porque aí sim, não podem estar disponíveis para aquela visitação, porque poderia impactar eventualmente uma espécie, eventualmente um próprio ecossistema sensível. Portanto, é importante a gente fazer essa gestão. E a gente faz essa gestão a partir do que nós chamamos de plano de manejo. Por exemplo, aqui no Parque Nacional de Brasília, acabou de ter o seu plano de manejo aprovado no dia 11 de setembro, que é o dia nacional do Cerrado. Esse plano de manejo estabelece as grandes orientações de como fazer a gestão desse patrimônio. Cada unidade faz a sua independente. Exatamente. Cada unidade, a partir da sua categoria, então, Parque Nacional de uma forma, Reserva Extrativista é outra, um Refúgio de Vida Silvestre é uma outra categoria. Então, cada uma delas tem lá as suas características e o plano de manejo, a partir daquilo que a legislação define, começa a fazer um planejamento da ocupação, um planejamento do uso daquelas áreas. Agora, nessas 336 unidades, é um grande chamariz, né? Para o turismo, principalmente internacional, os números estão animando? Vem crescendo. Cada vez mais o turismo dentro de unidade de conservação cresce. Nós já tivemos até... Tivemos uma redução agora no período da pandemia, mas nós vimos que depois de 2000... Fim de 2021, especialmente em 2022 e agora em 2023, vem aumentando bastante a procura das pessoas por essas áreas. Eu acredito que isso é um próprio reflexo do que nós vimos durante aquele período. As pessoas confinadas, sem poder sair, etc. Então, acho que isso vem expandindo. As áreas livres depois viraram um verdadeiro oásis, né? Um verdadeiro oásis. Então, acho que isso é interessante, mas como você mesmo alertou, é fundamental fazer isso de uma forma que não prejudique o próprio ambiente natural, né? E o Brasil, com essa dimensão continental, tem parques e unidades de todos os tipos. Tem praias, no Fernando de Noronha, cerrado, e uma biodiversidade que é uma das maiores do mundo, né? E, por causa disso, também tem a questão de tráfico de animais, questão de tráfico de plantas. Como é esse trabalho para lidar com esse problema? É, a legislação brasileira, né? Estabelece que o tráfico de animal, sobretudo, é um crime, né? Então, nesse caso, o órgão mais importante, eu diria, que é o IBAMA, né? Que é um órgão irmão do ICMBio, porque ele acompanha, né? Ele está, ele é preocupado com esse tipo de prática. E aí, quando se constata um crime, aí sim já passa a ser atribuição da polícia, né? Nesse caso, da Polícia Federal. Essa é uma prática, infelizmente, que acontece em países biodiversos, como o Brasil. Nós tivemos algum sucesso na repatriação de algumas espécies que até tidas como quase extintas, né? No território nacional e que começam a ser reintroduzidas. Mas isso é uma atividade muito cara. Então, o nosso trabalho é de fazer uma fiscalização mais intensa, sobretudo, naquelas rotas, né? Ou naqueles portos ou aeroportos por onde isso pode acontecer. Mas eu diria, Carol, que o mais importante é a gente fala, às vezes, do tráfico internacional e ele existe. Mas também nós temos o tráfico nacional, sabe? Então, assim, volta e meia aparece o chamado contrabando desse tipo de prática e que isso tem, acaba que o destino final é a casa de alguém, enfim, é alguém que é interessado em ter aquele animal. É importante conscientizar a própria população, né? Exatamente isso que eu falei. É importante fazer essa conscientização, é importante os meios de comunicação se envolverem, né? E todos nós, junto com as escolas, para evitar esse tipo de coisa. O melhor lugar para o animal estar é na própria natureza. E as pessoas que querem conviver com ele, só vêm aqui, né? Exatamente. Vêm, participem, conheçam o Parque Nacional. Como você disse, aqui no Brasil nós temos inúmeros, inúmeras unidades, inúmeras oportunidades. No litoral, nós temos no interior do Brasil, por exemplo, aqui próximo, o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, no Mato Grosso, o Parque Nacional da Chapada dos Guimarães. Enfim, são vários lugares que podem ser conhecidos e que eu acho que isso vai fazer muito bem a todos nós, a toda a sociedade. E no site do ICMBio, a pessoa pode viajar ali em todas essas unidades, tem as informações sobre todas elas, como conhecer, como chegar? Sim, na internet, dentro do ICMBio, do site do ICMBio, é possível obter essas informações, mas se você entrar na internet, você vai ver que tem informação disponível. Esses dias eu estava olhando, o Parque Nacional da Chapada dos Guimarães é muito bem avaliado por aqueles que vão lá no TripAdvisor ou que vão lá no Google. Geralmente, você dá uma nota, né? Então, isso evidencia que são lugares que têm uma razão de ser e quanto mais pessoas conhecerem, são mais pessoas valorizando aquele ambiente. Agora, falando aí de internet, a gente lembra de tecnologia. Como vocês estão usando a tecnologia a favor do trabalho do ICMBio? A tecnologia, ela é, de fato, uma aliada da fiscalização, por exemplo, como também de outras frentes de atuação. No caso da fiscalização, por exemplo, hoje, o sistema de monitoramento do desmatamento é feito totalmente em base tecnológica. Então, a gente usa essas informações, nesse caso, produzidas pelo INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que nos informam quais são aquelas áreas que estão passando por desmatamento. Também usamos, por exemplo, o que a gente chama de embargo remoto. O que é o embargo remoto? Uma vez localizado o desmatamento dentro de uma unidade de conservação, remotamente, por meio do computador, a gente já faz o embargo daquela área de modo que o eventual interessado em comprar gado, interessado em comprar soja, vai identificar aquele perímetro, aquela área e, portanto, o CNPJ, o CPF associado como associada a desmatamento ilegal. Então, isso já evita. Além disso, a gente usa drones em alguns lugares para fazer a fiscalização, mas também para fazer a chamada regularização fundiária, porque algumas áreas de domínio público, é o caso do Parque Nacional, essa área precisa ser pública, mas, por vezes, existem as propriedades privadas. Essas propriedades precisam ser indenizadas, desapropriadas e, para isso, o uso de tecnologias como o drone agiliza rapidamente esse trabalho de demarcação, de reconhecimento do imóvel. Presidente, quanto aos esforços em relação à pesquisa científica nas unidades, como é que está? Bem lembrado, o ICMBio, ele promove pesquisas, para isso, nós temos 14 centros espalhados também no território nacional, por exemplo, um centro é voltado para a restauração de ambientes, ou seja, aquelas áreas degradadas, alteradas dentro de um parque nacional, esse centro fornece tecnologia de como realizar a recuperação daquele ambiente, então temos um centro especializado nisso, como também temos centros especializados em mamíferos, veja por exemplo, o que acontece em relação à morte de botos no sul do Amazonas, em Tefé, então, nós temos uma equipe, um centro de pesquisa que foi para a região ajudar no manejo daquela situação, tentar levantar qual é a origem, qual é a causa daquele problema para que logo em seguida busque uma solução. Então, a pesquisa dentro do instituto é uma frente de trabalho muito importante. Além disso, o ICMBio também faz a gestão das pesquisas, digamos que você seja uma pesquisadora da universidade e quer fazer um estudo sobre a fauna do parque nacional, você precisa pedir autorização, mas isso é fácil ser feito hoje em dia, é pelo próprio computador que você faz. Está aí a tecnologia nos ajudando e uma vez você cadastrando a sua pesquisa, você vai ter, cumprindo lá os requisitos, você vai ter a autorização para fazer de uma forma legal. O senhor falou dessa questão dos botos, as mudanças climáticas têm impactado muito a biodiversidade, é um desafio que vocês estão enfrentando também. a gente está vendo que os eventos extremos, seca na Amazônia, quem diria que a Amazônia é um lugar úmido, reconhecido por suas águas, vem sofrendo uma seca tão extrema. Ou enchentes cada vez mais frequentes no sul do Brasil, ou por exemplo, chuva nesse período de seca aqui na região do Cerrado, fora de época. Então, quer dizer, isso são evidências de que as mudanças climáticas não são coisas que iam acontecer lá no futuro, já estão ocorrendo. E a biodiversidade também é afetada por isso. Você citou o caso dos botos, podemos falar também, enfim, de leões marinhos, de todas as outras espécies, que também são, infelizmente, acabam sofrendo com esse tipo de situação. Daí o nosso desafio, Carol, de trazer as pessoas para próximo da natureza, para próximo, dos parques nacionais, das reservas, para saber como é importante a gente cuidar do meio ambiente. O senhor citou já alguns órgãos nacionais, como o IBAMA, que são parceiros no trabalho. Existem organizações internacionais também que trabalham com vocês como parceiros na conservação? O Brasil é signatário de várias conferências de convenções mundiais. Uma delas é a Convenção sobre Diversidade Biológica, a outra é a Convenção sobre Mudança do Clima. Então, essas convenções são arranjos entre os países dedicados a enfrentar problemas globais. Para isso, há a cooperação. Então, o Brasil, por meio do Ministério das Relações Exteriores, coordena a cooperação na área de meio ambiente, na área de tecnologia, na área, por exemplo, de enfrentamento a desastres naturais. Então, nesse caso, o ICMBio, como órgão executor, ele possui parcerias com várias organizações de outros países, por exemplo, para combater o tráfico de animais silvestres. Porque, sem essa parceria, é difícil você fazer uma atuação aqui no território nacional. Então, nós temos parceria com diferentes países, aqui na América Latina, com os Estados Unidos, na Europa. Estamos cada vez mais crescendo na cooperação com os países africanos, uma vez que a África também possui grandes maciços de florestas, como a República Democrática do Congo, toda a bacia do Congo, na verdade. Ou a Malásia, no Sudeste Asiático. Então, são parcerias que ajudam a gente a partir dos elementos da natureza que são mais ou menos comuns, porque na natureza nada é igual. Mas eles têm florestas tropicais, nós temos florestas tropicais. Então, isso acaba nos impulsionando a fazer uma cooperação. Uma ideia que é muito bem feita lá pode ser muito bem aplicada aqui no território nacional e vice-versa. Presidente, agradeço muito pela entrevista. Foi um prazer. Eu que agradeço a oportunidade de acessar todos os nossos ouvintes aqui da IBC. Essa foi a minha conversa com Mauro Pires, que é presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas, siga as nossas redes sociais. Obrigada pela companhia e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto da Biodiversidade. Legenda Adriana Zanotto